Se inscreva! Vídeo todo é segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like! Que é a mistura como se fosse de anime, o Jonas de anime no primeiro estilo. Temos a mochila dele, que é um kit de modificações, cara. Muito da hora, uma mochila muito bonitinha. No estilo Neuer. A picareta dele também, é a picareta rebelde. Um outro estilo também. Ele não tem uma asa delta, então eu coloquei a asa delta da vitória. Essa é a asa delta quando você ganha. Temos a queda livre arte da vingança. E aqui, o envelopamentozinho dele. Eu não vi uma dança, mas depois eu procuro uma dança pra ele. Espero que vocês gostem do vídeo, lembram-se de dar o like e ver o canal tipo assim. Pra não perder nenhuma notificação. Siga de enrolação e bora pro vídeo. Um garrezinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês. É mais uma skin que mora debaixo da ponte, né mano? Ela fica perto dessa estância de esgrima, acho que é, né? A gente faz que nem aquela outra mina que a gente gravou. Aliás, tá passando o cardzinho aí pra vocês. E a gente entra aqui nessa passagem secreta. Eu tô pegando todas as armas que eu tô entrando meio desespero, não tá vindo arma boa. Tem cara aqui. Toma. Toma. Toma, vai embora. E agora nós temos aqui o Jonesy. Olha, mano, o maluco tava cheio de arma das boas, hein? Salve, meu querido Jonesy. E aí, meu querido, tudo bom? Infelizmente não dá pra contratar você. O legal disso daqui, desse lugar. Olha, tem os tartaruga ninja aqui. No momento que eu tô gravando esse vídeo... É, no momento que eu tô postando esse vídeo, já deve ter vindo as tartarugas. Mas no momento que eu tô gravando, vai vir um dia depois. Ah não, na verdade vai vir no momento que eu tô gravando. Vai vir, mas não chegou ainda porque eu tô gravando é 10 horas da manhã, tá ligado? Minha mira também estiver ruim? Pelo amor de Deus, gente. Me dá um desconto aí. Assim, o negócio tudo do Jonesy tá da hora. Mas eu acho que eu fui com o estilo da mochila errado, mas tudo bem, né? Tem armadas boas aqui, mano. Esse lugar é muito bom, cara. Bora sair daqui, então. Eu não sei se eu tô também com... Não, a picareta tá no primeiro estilo, né? Porque eu não tenho um outro estilo. Vamos sair aqui pelo bueiro da tartaruga ninja, né? Tem um maluco de... Caraca, fazendo as loucuras tudo. Caraca, tem dois, mano. E um maluco tem um carrão dos bons ali, hein? O maluco tá com dinheiro, cê é louco. Tchau lá, ó. Best of friends ali, ó. Um maluco ali. Toma. Ai, meu Deus. Para de... Morreu. O quê? Eu tô jogando dupla. Mano, eu vacilei. Nossa, gente. Tô jogando solo versus dúvia isso daqui, mano. Bem, se eu ganhar isso daqui, tanto eu tô feliz. Mas... Estou estranhinho que tinha dois caras. Um do lado do outro de carro e nenhum deles se atirou. Sei lá, fez alguma coisa. Mas vamos falar tudo do Jonesy aqui, mano. O Jonesy em si tá bem erado. O que eu gostei mais, que me impressionou, foi a picareta. A picareta, eu gostei demais da picareta. Sério, hein? Sheila, ela é da oriã, tá ligado? Mas não vinga muito, não, quanto a skin e a picareta. Eu achei muito louco. Ai, meu Deus. Ah, não. Estão entrando, né, mano? Os caras estão entrando tudo na passagem secreta do tartaruga ninja. Vamos entrar aqui também, né? Tinha gente vindo aqui. Vai, Jonesy, corre, pelo amor de Deus. Pegar aquele... Aquelas armas modificáveis lá e tal. Sempre vem azul e tal, então... Ô, cara! Toma. O personagem sempre... Valeu, Jonesy. É o Jonesy versus isso daqui, mano. O Jonesy matando o Jonesy. Tamo junto. Faz um cara aqui, velho. Toma. Toma. Morre, pelo amor de Deus, cara. Ou é a doze que não funciona ou o cara que não morre? Tá difícil isso daqui, hein? E aí, Jonesy. Salve de novo, né? Sou eu aqui, de novo. Aqui, uma doze. Caraca, a gente pulou muito alto. Toma. Toma. Aí, errei. Tá. Tá. Cinquenta e sete, então. Por favor, vamos morrer. Obrigado. A gente já pode sair daqui. Sempre tem um baú bugado aqui, né? Com um lootzinho gordo aí. Até a sniper eu peguei com uma boa mira. Graças a Deus. Ela tem uma boa mira. Eu acho que, se eu não me engano, tem recarga mais rápida. É. Velocidade de recarga. Um carro atrás de nós. Será que ele... Ele vai. Calma aí. Vamos... Toma. Ah, mentira. Mentira. Obrigado pela coroa. Trinta de dano. É sacanagem. Ih, tem mais um. Você vai parar pra mim? Tá. Ele não vai parar pra mim, mas eu vou atrás. Porque eu dei dano já. Para de recarregar. Anda reto mesmo. Que seria bom pra mim. O cara deixou a gente... Não. Ele me deu um olé. Ele me... Caraca, mano. O problema é que agora todo mundo sabe a minha posição, né? Todo mundo... É. Tem alguém aqui. O que tá? Eu acho que era um tigre. Eu não vi ele. Eu não sei... Onde que... Calma. Calma. Ah, 28. Mentira. Gente, vamos entrar por aqui dessa vez? Essa é pra... É uma renovada, né, mano? É muito repetitivo o jeito que eu entro no negócio, ó. Ah, então foi aqui que o cara entrou uma vez aqui, mano. E eu morri. Eu nem sabia como, tá? Ah, salve. Salve, Jonesy. Você não me deu uma arma. Muito obrigado, hein? Nosso loot já tá bom. Nosso loot tá perfeito. Só se a R for uma... Tem gente aqui. Ai. Morre, véi. Mas o maluco querendo tretar comigo aqui sem quase ter nenhuma arma. Beleza. Aliás, eu mudei de estilo, né? Como vocês podem ver. Infelizmente, pra você ter o estilo da picareta tem que ser um pouquinho mais acima do nível 100. Então não tem como, né? Esse outro estilo aqui tá bem mais da obra, hein? Caraca, tá iradíssimo demais, mano. Mano, aliás, tem isso daqui que o Jonesy usa, né, véi? Caraca. O Jonesy usa isso daqui? Eu quero ver se isso daqui correndo dá dano, mano. Não, eu errei. Mas tudo bem. Vamos. Nossa, que forte. Ah, isso daqui é interessante. O cara não tá acertando um tiro em nós. Aí a gente mata ele aqui nesse negócio. Assim, nosso loot tá bom, mano. Tem esse maluco aqui? Ah, para. Não, não é diferente, mas o trem tá passando exatamente onde fica o Jonesy mais. Duas caixas aqui. Beleza, pegamos aqui uma SMG e uma R. Vamos ver se só caiu gente aqui. Não tem ninguém. Opa! Vamos aí aqui. Vai ser cena de filme. Ai, já tá... Toma. E agora virou cena de filme isso daqui. Toma. O cara tem infinito. Acabou, tio? Acabou, acabou. Aqui, ó. Pra você, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Caraca. Já conseguimos dominar tudo isso daqui. Vamos agora se rilar, né? É, eu só não sei se... Ai, caraca. Ele tá no trem, mano. Olha lá. Toma! Ai, caraca, mano. Que esse item era tão roubado assim não, velho. Eu não tava usando isso daqui. Caraca. Muito top essa arminha aqui, mano. Ó, vem. Aê, nice. Calma, trem, pelo amor de Deus. Espera. Opa, tem mais. Só quero saber onde é que esse maluco tá. Ele tá no telhado. Literalmente no telhado. Ah, para. Ah, tá. Nossa, se esse maluco ia me matar, eu ia ficar bravo. Eu ia parar o vídeo na... Nossa. Ainda bem que estamos com uma arma bem a pé, né, mano? Olha, o maluco me deu bastante munição. O ruim de ficar no trem... É que eu tava no trem, literalmente no trem, em cima do trem. Porque eu tava fazendo missão, mas aí eu esqueci da missão. Aí eu saí do trem, aí já era. Calma aí, vamos ver se eu consigo acertar isso aqui. Tá, 116. Ah, errei. Ah. Como que faz pra pagar pra ter mais vida no jogo, hein? É, os caras pagam pra ter mais vida, os caras pagam pra correr mais rápido no Rocket League. Como que faz isso? Tá, matei o chefão aqui. Tomei bastante dano, porque olha a arma do chefão, mano. Ah, se bem que é uma SPG, né? Ah, vamos levar do mesmo jeito. E a gente usa a nova SPG que a gente ganhou. Foi. Marana aqui, a gente mata um. Mano, eu vou matar o outro aqui com esse escudinho aqui, mano. Calma. Ai, ai. É, o bom que é bote, ó. Ai, tá, poxa. Nossa, o pior é que quebra a nossa defesa, né? Toma, 116. Mano, mas... Ai, caraca. Caraca, olha onde tá o cara. Agora que eu vi, é um boneco de neve. Ah, velho, sério? Ai. Pronto, vai embora. Caraca, errei tudo, mano. É, ele tá aqui. Calma aí, que você vai morrer muito. Ah, vai. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar like se for o canal ativo assim. Eu vou não perder nenhuma notificação. Coloca os comentários que você achou do Jonesy. Eu achei irado demais. Nos vemos em um outro vídeo. Valeu. E fui. Fui.